Carlos Gomes. Carlos Gomes. Quem sabe? Como é bom trabalhar com arte e música. Como é bom para ser brasileiro, entender essas músicas na língua portuguesa, com intimidade. Você traz essa coisa da intimidade, a música sendo natural para você. Não é aquela coisa impostada no canto lírico, sabe? Acho que traz as pessoas mais para perto desse conteúdo que às vezes é meio distante, meio erudito. Ah, Machado, Castro Alves. E você canta de um jeito tão simples que deixa a coisa... Ah, podia estar tocando no rádio aqui, está ouvindo ali. Que legal, não sabia disso, mas deve ser a minha herança roceira. Sua herança roceira. É isso aí. Quando me pergunto como você faz isso, eu falo se eu faço o quê? Talvez seja bem isso mesmo, uma herança roceira.